Boa tarde, desculpem o atraso, enfim, eu não tinha um trânsito para chegar aqui e também não consegui sair mais cedo de São Paulo, porque eu estava em uma audiência pública do orçamento, com a Câmara, os vereadores estavam malhando a gente, com a nossa proposta orçamentária. Bom, então, esse artigo, ele foi escrito, enfim, dentro desse seminário virtual que foi feito pela Carta Maior, Internacional do Capital Financeiro, enfim, acho que o Jorge é o título do artigo que foi escrito pelo governador Tarso Genro, certo? Enfim, o mote era que os autores escrevessem dentro desse tema, que é o capital financeiro, enfim, a influência política que o capital financeiro tem nas sociedades, no mundo em geral, mas o meu artigo em particular é o que se trata do Brasil. O artigo, ele remonta um pouquinho a minha tese de doutorado, que eu defini em 2007, e lá eu tentava caracterizar o que era a dominância financeira no Brasil. O que eu caracterizei como dominância financeira foi um predomínio do capital financeiro, em particular, eu estou falando, o termo que eu uso no artigo é a fração bancária financeira do capital, ou seja, o domínio dessa fração bancária financeira no interior do bloco do poder. O bloco do poder é uma noção do Pulantzas, um cientista político, que coloca que em um determinado momento, ou seja, em cada momento você tem ali certas classes ou grupos sociais que são aqueles que têm uma influência maior, uma influência decisiva em como o Estado conduz as suas políticas. Eu estou interessado particularmente na política econômica. Então, quando eu me referi à dependência financeira ou à dominância financeira, nesse caso específico, ou seja, o fato de o bloco no poder estar com a hegemonia da fração bancária financeira, eu quero dizer o seguinte, que a fração bancária financeira tem uma influência muito forte, decisiva, sobre a condução da política econômica. Esse é o meu foco, certo? Ou seja, sobre a política fiscal, sobre a política monetária, de onde veio essa dependência? De onde veio, desculpe, não a dependência, mas esse é o próximo conceito, de onde veio essa hegemonia da fração bancária financeira? Vem de uma dependência econômica, eu remonto um pouquinho a noção de dependência do Fernando Henrique Cardoso e do Enzo Valeto, só que a dependência que eles vislumbravam na década de 70, era uma dependência na qual o país, para se industrializar, tinha que, ou dependia, pelo menos de dois grandes processos, que eram os investimentos externos diretos, e, portanto, você tinha uma dependência das matrizes das empresas multinacionais, que determinavam para onde ia o investimento. E, por outro lado, você tinha uma dependência também financeira, já que você não tinha capacidade de acumulação de capital suficiente dentro do país, para promover os investimentos, e, portanto, você recorria também ao financiamento externo. O Fernando Henrique, o título do livro dele com o Valeto é Dependência e Desenvolvimento. Ele criou uma... Eles criaram uma tese de que seria possível você ter um desenvolvimento econômico, apesar dessa condição dependente, coisa que outros teóricos dependentistas ou os teóricos do imperialismo não acreditavam. Bom, o que é essa dependência que eu apontei na tese, que é a que eu resgate nesse artigo? É que você teria uma nova dependência, ou seja, a partir dos anos 90, quando você tem a abertura comercial e financeira, em particular a abertura financeira, em especial no governo Fernando Henrique, pela estratégia de combater a inflação, utilizando para isso a âncora cambial, da qual você depende de um influxo permanente de capitais, só lembrando que o mecanismo de combater a inflação pela âncora cambial é basicamente você manter o câmbio sobrevalorizado, com isso os importados ficam mais baratos, certo? E, desde que você já tenha feito uma abertura comercial prévia, como de fato foi feito, então os importados mais baratos conseguem fazer com que você tenha uma pressão muito forte para que os preços domésticos não cresçam também, certo? Bom, o resultado disso são déficits enormes na balança comercial. Esses déficits enormes na balança comercial implicam necessariamente, portanto, a entrada de capital financeiro, especialmente de curto prazo, para que você consiga manter a valorização cambial, que é a base de todo o controle de preços. Bom, o fato é que essa âncora cambial que foi adotada pelo Plano Real, gerou uma dependência enorme dos fluxos de capitais internacionais. Então, aí eu passo a explicar por que, afinal de contas, então, os bancos e o sistema financeiro, em geral, a fração bancária financeira, acabou adquirindo aí a hegemonia dentro do bloco no poder, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, especialmente, porque essa dependência dos capitais externos, acabou colocando o país como refém, ou seja, toda a política econômica deveria necessariamente ser uma política econômica que garantisse, desse garantias aos credores, especialmente aos credores externos, porque senão você não conseguia manter o influxo de capitais e sustentar a âncora cambial. Bom, isso foi assim até 98, 99, 99 você tem a alteração do ministro, do presidente do Banco Central, Gustavo Franco, sai e entra o Armínio Fraga, passa a se adotar um regime de banda de flutuação cambial, só que na prática a gente sabe que o câmbio não é flutuante, certo? Porque a flutuação de mais para cima, de valorizações excessivas, se comprometeria uma meta de inflação. E a partir de 99, você passou a adotar um regime de câmbio flutuante, porém com metas de inflação. Então, o Banco Central sabia que o câmbio é flutuante, mas não para cima, para baixo ele pode até ser, porque ele favorece o cumprimento da meta. Mas para cima não, porque aí os insumos importados, os produtos importados ficam mais caros e contaminariam a inflação doméstica. Bom, o resultado disso é que mesmo quando você mudou para o regime de câmbio flutuante, você permanece com uma dependência muito grande ainda, portanto, da entrada de capital externo, especialmente capitais de curto prazo. De maneira que, durante todo o período do governo Fernando Henrique, toda a política econômica, ela estava condicionada, a política fiscal, a política monetária, toda ela condicionada para atender os interesses do mercado financeiro. Bom, o governo Lula assume também, sob essa mesma herança. O governo Lula é dessa herança de um bloco no poder dominado pelo setor financeiro, pela exploração bancária financeira. O resultado disso a gente já percebia pela própria Carta aos Brasileiros, que foi escrita em 2002, na qual o PT se comprometia a manter a política econômica e dar diversas garantias ao capital financeiro também. Por que se fez aquilo? Porque é exatamente por conta dessa hegemonia. Ou seja, a política econômica, mesmo no governo de esquerda, teve que continuar ainda durante um bom tempo, isso foram vários anos, pelo menos quase todo o mandato do presidente Lula, a política econômica continuou ainda sendo refém desses interesses do sistema financeiro. A coisa começa a mudar um pouco a partir de 2005, quando o ministro Palocci, que era um ministro que teve uma orientação bastante ortodoxa na condição da economia, muitos diziam até que ele estava à direita dos ministros da Fazenda, do Malan, que era o ministro da Fazenda do Fernando Henrique. Mas, enfim, o fato é que, por vários motivos que vocês já sabem, ele acabou saindo, e na troca de ministros, assumiu o ministro Guido Mantega, que está aí até hoje, e você começou a ter, digamos assim, algum respiro dentro do governo desenvolvimentista. Em que sentido? Primeiro que o país já tinha passado aquela tempestade que houve no começo do governo Lula, certo? Aquele temor todo com relação à credibilidade do governo de manter os compromissos, de pagar a dívida externa e daí por diante. Como isso passou, e também, de outro lado, a situação externa vai melhorando relativamente, ou seja, a China está crescendo muito rapidamente, aumentando enormemente a demanda por commodities, isso faz com que os preços das commodities exportadas pelo Brasil subam muito. Então, o Brasil começa a ter um grande alívio na sua situação externa, ou seja, você consegue diminuir bastante a dependência do capital externo porque você conseguiu, estava conseguindo ter superávitos comerciais muito fortes. Desde 2000, durante todo o período do governo Fernando Henrique, você teve déficit comerciais. A partir de 2003, você passa a ter superávitos. Isso alivia a dependência do capital externo para você conseguir manter a entrada, o fluxo de dólares, para manter as reservas internacionais. Além disso, o governo vai fazendo duas coisas que são muito importantes para entender porque que, paulatinamente, você vai romper na dependência do seu ano financeiro. Uma delas é o acúmulo de reservas. Então, o governo tem uma estratégia que foi razoavelmente consciente de acumular reservas, tanto que a gente está aí hoje com quase 400 trilhões. Na época do Fernando Henrique Cardoso, o auge, as reservas atiriam 60 bilhões, por exemplo. Agora estamos aí em quase 400 bilhões de dólares. A estratégia de acumular reservas era exatamente para que você tivesse, digamos, um colchão de segurança contra fugas de capital, contra crises cambiais. E, com isso, você conseguia reduzir o poder de chantagem do mercado financeiro. Lembre que, mesmo no governo Fernando Henrique, que era um governo, digamos, entre aspas, responsável, você teve três idas ao FMI exatamente por conta de fugas de capital, especulações contra a moeda. Não teve nenhuma fuga de capital e nenhuma vez, durante o governo Lula, que foi necessário recorrer ao FMI exatamente porque você tinha um volume de reservas muito grande. Além, claro, da condição externa favorável, que eu já falei, com o preço das commodities. Então, o acúmulo de reservas foi uma das coisas. Outra coisa importante na política econômica foi que, não ainda na política monetária, que continuou ainda bastante restritiva, com juros altos e o crédito controlado, mas na política fiscal, a partir de 2006, especialmente, começa a ter uma mudança. A política fiscal, ela começa a ser paulatinamente mais pró-desenvolvimento econômico. Ou seja, você começa a ter ali, dentro do governo mesmo, uma mudança na correlação de forças, digamos assim, entre a ala mais liberal, neoliberal, e a ala desenvolvimentista. Então, mesmo no próprio interior do governo, você começa a ter, no Ministério da Fazenda, essa ala desenvolvimentista começando a influenciar mais as políticas econômicas. De maneira que o governo começa, então, a expandir o gasto social, com mais força, aumentar o salário mínimo. E aí você tem as políticas sociais combinadas, o Bolsa Família, salário mínimo aumentando. Isso começa, e o crédito também, via crédito consignado, enfim, uma série de mudanças que estão ocorrendo. Mais tarde, você vai ter também, já depois da crise, o Minha Casa Minha Vida, enfim. Você tem uma expansão do crédito, você sabe que hoje, comparado com 2002, que era ao redor de 20, 20 e poucos por cento do PIB, o crédito com proporção do PIB, hoje já está em mais de 50, certo? Ou seja, tem uma expansão do crédito muito forte. Então, isso acaba dando origem, ou seja, políticas sociais combinadas com a estabilidade das contas externas. E, combinada ainda com a expansão do crédito, isso gerou um ciclo de desenvolvimento na qual a taxa de crescimento aumentou bastante, aumentou rapidamente. Isso vai perdurar até 2008. Bom, em 2008, vem a crise internacional, e aí você tem, de um lado, uma forte retração da economia mundial que contamina a economia brasileira. Mas, por outro lado, a crise de 2008 acabou trazendo alguns elementos que foram favoráveis da perspectiva que eu estava tratando, de diminuir paulatinamente a dependência do capital financeiro e, portanto, a influência da fração bancária financeira na política econômica. Por quê? A crise de 2008, ao contrário das crises que tinham ocorrido anteriormente, elas acontecem num país central. Não foi como as demais crises que ocorriam num país periférico. Quando as crises ocorriam num país periférico, os fluxos de capitais, as fugas de capitais, elas iam na direção da periferia para o centro. A crise de 2008 teve um efeito inverso. Mas, como ela foi nos países centrais do capitalismo, o fluxo de capital se reverte e ele vai para os países em desenvolvimento que tinham maiores oportunidades de, ou juros mais altos, ou maiores oportunidades de investimento. Porque estavam com a economia, com fundamentos econômicos mais sólidos e que tinham perspectivas de crescimento e taxas de lucro mais elevadas. De maneira que essa crise, ao contrário das anteriores, permitiu que, ao contrário das crises anteriores, nos anos 90, em que o Brasil tinha que responder às crises com elevação dos juros, contração do crédito, contração fiscal, ou seja, elevar o superávit primário, nessa crise foi o inverso. Essa reversão dos fluxos de capital fez com que o governo pudesse aplicar os mecanismos clássicos que você aplica no combate à crise, que é uma política expansionista. Você expande o crédito, reduz o superávit primário, aumentando o gasto público, ou seja, faz os bancos públicos aumentarem o crédito e reduzir as taxas de juros, ou seja, foi tudo ao contrário do que ocorria nas crises anteriores. Então, isso possibilitou que a política econômica fosse conduzida de uma maneira pró-desenvolvimento econômico, certo? Mesmo que, contrariamente ao que o mercado financeiro achava. Porque, desde que, por exemplo, a partir de 2011, quando a presidenta Dilma assume, ou mesmo um pouquinho antes ainda, em 2010, quando o presidente Lula colocou os bancos públicos para aumentarem o crédito e criou o programa Minha Casa Minha Vida no meio da crise, todo o seu financeiro doméstico dizia que aquilo era loucura, que os bancos públicos, a Caixa e o Banco do Brasil aumentarem o crédito seria uma política irresponsável, porque a inadimplência podia aumentar e acabar quebrando os bancos, enfim, e a história mostrou que eles estavam errados, ou seja, o seu financeiro foi contrariado pelo governo pela primeira vez em diversos anos, né? Coisa que, alguns anos atrás, seria impensável se fazer, tá? Aliás, eu de carreira sou do Banco Central também, tá? Porque a minha carreira é meio confusa, né, Jorge? Tem muitas instituições no meio do caminho. Então, eu passei, por exemplo, a crise de 2002 dentro do Banco Central. E era exatamente isso. Eu nem pensava, naquele momento, que o Banco Central fosse fazer, como a presidenta Dilma fez em 2011, começar a baixar a taxa de juros na velocidade que foi feita. Inclusive, a primeira, quando ela começou o ciclo de redução da Selic, né, que chegou a 7,25, todo o sistema financeiro, todos os dias, a grande imprensa, os jornais, diários, globalizam, então, nem se fala, todo dia, todo mundo detonando que a presidenta Dilma estivesse baixando a taxa de juros, né? Além disso, ela teve também uma outra atitude que foi muito simbólica, inclusive, né? Que aí eu considero, inclusive, que foi o rompimento definitivo, né? Pelo menos, o rompimento, digamos assim, explícito, né? Do governo com a fração bancária financeira. Que foi quando ela foi, no dia 1º de maio de 2012, um dia bastante simbólico, né? Dia do trabalho, certo? Para anunciar que os bancos públicos, Caixa Federal, Banco do Brasil, iam travar uma batalha com os bancos privados para reduzir o spread bancário. Porque a Selic estava sendo reduzida, o Banco Central reduzindo a taxa básica, só que isso não era repassado para os consumidores, certo? Então, o governo falou, não, esses caras são de brincadeira, né? A Selic já está em 7% e os caras continuam cobrando um juros torsivo do consumidor. E aí, a Caixa e o Banco do Brasil foram para cima, né? Começaram a bocanhar uma parcela ainda maior do mercado do que eles já tinham bocanhado durante a crise, né? Que naquele dia, você se lembra, os bancos privados saíram do... Pararam de fornecer crédito, os bancos públicos preencheram o espaço que eles deixaram. Ou seja, não fosse a atuação dos bancos públicos na crise, a crise no Brasil teria sido muito pior, com certeza, né? Porque eles mantiveram o crédito, ao contrário dos bancos privados. E nesse 1º de maio, a presidenta Dilma, né? Foi a primeira postura, digamos assim, num pronunciamento oficial na TV, cadeia nacional, né? Rompendo com a fração bancária financeira e dizendo para eles que estavam travando uma batalha para reduzir as taxas de juros e os prédios bancários. Em suma, o que o artigo mostra, então? Exatamente essa trajetória, né? De como é que o governo Lula herda, tem essa herança do governo Fernando Henrique, de uma dependência financeira do fluxo de capital estrangeiro, de curto prazo. Essa dependência acaba fazendo com que o setor bancário financeiro se instale no interior do bloco do poder, como fração hegemônica. A fração bancária financeira, então, estava ali o tempo todo, indicando quem eram os diretores e presidentes do Banco Central, quem era o ministro da Fazenda que era mais adequado, porque se alguém soprava para o mercado que o ministro da Fazenda seria um cara que eles consideravam alguém que não atenderia aos interesses dele. O cara já era queimado de sumar a mente, notinhas de jornal e coisas do tipo. Ou seja, os caras determinavam o rumo da política econômica, certo? Tanto diretamente, como indiretamente, influenciando a escolha dos próprios nomes, que seriam diretores do Banco Central. E, paulatinamente, essa dependência foi sendo eliminada, a dependência do fluxo de capitais externos, pelos motivos que eu elenquei. E, naturalmente, também, que, paulatinamente, o governo conseguiu, portanto, se livrar, ou tirar a fração bancária financeira, que foi perdendo influência. Paulatinamente, portanto, saiu. E, no governo Dilma, se consolida, digamos assim, essa fissura no bloco do poder, que está no título do artigo. Nós chamamos de Rentismo, Fissuras no Bloco do Poder e Eleições. Qual é a fissura que você tem no bloco do poder? Que o bloco do poder, que o Lula herda, e ele consegue administrar, enfim, conciliar com o talento natural dele, era um pacto pelo qual você tinha progresso nas políticas sociais, porém, sem enfrentar, ou sem contrariar os grandes interesses, certo? Isso a gente tem que ter bem claro. Embora tivesse ele uma política que, claramente, era uma política voltada para os mais pobres, apesar disso, a condução da política macroeconômica sempre atendeu aos interesses, durante todo o governo Lula, o primeiro mandato, pelo menos, sempre atendeu ao interesse dos poderosos e não contrariou esses interesses. Mas, no segundo mandato Lula e no governo Dilma, você começou a ter um enfrentamento mais claro. E aí eu chego nas eleições. Então, por que que nas eleições, todo o seu financeiro está aí contra a Dilma? O pessoal de bancos, Itaú, o Setúbal já anunciou que o candidato dele era Marina, enfim. Todo o sistema financeiro agora passou a apostar suas cistas no candidato da oposição. Exatamente por isso, porque a presidenta Dilma teve essa coragem de enfrentar o sistema financeiro. E o que eles querem, o que o sistema financeiro desejaria, seria a volta de um presidente que se comprometesse com seus interesses. Daí, que a Marina, muito espertamente, de maneira, eu considero bastante oportunista também, para atrair esse setor para eles, sabendo que eles já estavam insatisfeitos com o PT e com a Dilma, sinaliza que daria a independência para o Banco Central, que é tudo o que eles querem, porque aí você consegue... Tem um outro artigo meu também que está na carta maior, mas não está nesse livro, que eu mandei logo depois, que é sobre o tema da independência do Banco Central. Com a independência do Banco Central, você consegue blindar a política monetária, pelo menos, não a fiscal, mas a monetária, pelo menos, você consegue blindar com relação a quê? Com relação à democracia, com relação aos interesses populares. A população como um todo tem interesse em que a política monetária atenda ao desenvolvimento econômico. E não atenda aos interesses do sistema financeiro, com taxa de juros elevadas e assim por diante. Mas, enfim. Então, esse artigo foi escrito ainda no primeiro turno. estava exatamente dizendo isso, que você tinha então dois projetos que estavam colocados para essas eleições, continuam, agora no segundo turno também existem dois candidatos e claramente você tem dois projetos. Um dos projetos vai manter essa independência que o governo conseguiu nos últimos anos, com relação à fração bancária e financeira, e, portanto, pode seguir, eventualmente até, eu espero, aprofundar uma condução na política macroeconômica que seja direcionada para o investimento e para o desenvolvimento econômico. E, por outro lado, uma outra candidatura que, ao contrário, representa os interesses do sistema financeiro, tanto que já anunciou o seu ex, o seu futuro ministro da Fazenda, que na verdade é o ex-futuro ministro, que não vai ser, certo? Eu espero, né? Que era exatamente o cara que estava no Banco Central durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então, claramente, ele está querendo também sinalizar para o mercado financeiro, certo? Que, ganhando o PSDB, o candidato da posição, o mercado financeiro, muito provavelmente, vai voltar à sua condição de fração hegemônica no interior do bloco do poder, e vai voltar a poder direcionar a política econômica. E, pelo menos na minha visão, como economista desenvolvimentista, acho que isso seria extremamente desastroso, isso seria um regresso enorme nas conquistas que teve nos últimos anos, em que o governo conseguiu conquistar a independência da política monetária e fiscal, na política econômica em geral, para promover uma política de desenvolvimento econômico. Então, basicamente, era isso, esse era o tema do artigo. E, sinceramente, espero que no dia 26, continuemos com essa perspectiva de que a política macroeconômica vai continuar sendo direcionada para atender o desenvolvimento econômico e com a redução das desigualdades sociais. Então, é isso. Obrigado. Bom, queria agora abrir algumas perguntas, comentários, você já falou bastante, alguém quer fazer algum comentário? E a minha pergunta seria, como que você vai ver as causas do baixo crescimento do Brasil ultimamente? A minha pergunta vai meio que de encontro a dele, seria, na verdade, que perspectivas você vê para o Brasil sair desse ciclo de baixo crescimento? E uma segunda pergunta ainda dentro do assunto, se você vê alguma perspectiva de um governo Dilma conseguir escapar do rentismo, dada a atual conjuntura internacional? Então, vamos só colocar uma questão. Eu concordei com o meu colega, em 2012, quando ele falou, ruptura definitiva, é o que a gente sonhava, é o bem que aconteceu. Houve um momento que eu lembro que eu estava no Congresso, na África do Sul explicando que eu estava no Brasil, tem um companheiro do PSU do meu lado, que falou, é, o governo Dilma, essa realmente tem coragem em frente ao setor financeiro, etc. Depois eu publiquei até na Carta Maior, por obrigação, Carta Maior, foi a culpa do Maringoni, que viu o que eu tinha escrito e publicou, mas tudo bem. Que eu chamei a ser, como é que era o nome? O sonho do curto verão do desenvolvimentismo. Eu queria um pouco ouvir ele também, que na verdade, sim, ela foi na televisão 1º de maio, dizendo os pretos, etc., mas teve muito pouca comunicação, teve muito pouco entendimento. E quando ela apanhou de todos os lados, rapidinha, teve a confusão, o Nelson Barbosa seu do governo, os juros voltaram a crescer. Então, eu não enxergo nada, teve um esforço, um movimento corajoso, isolado, pouco explicado, com pouco povo na rua, com pouca articulação com os setores da burguesia que eu poderia embarcar no projeto alternativo, e que logo na primeira esquina foi derrotado. E isso explica, inclusive, um pouco a questão do porquê não se conseguiu retomar o crescimento. Então, eu queria um pouco ouvir o seu otimismo, que eu acho que é possível, sim, retomar esse rumo que a Dilma tentou, ensaiou em 2011, 2012, mas acho que ela foi, infelizmente, derrotada exatamente por essa fração financeira que você está falando. Obrigado. Bom, vou tentar responder em bloco, porque as perguntas estão relacionadas, se eu deixar de responder algo, aí vocês falam. Vou começar pela questão do... Seu nome é? Desculpe. O Vitor, né? A respeito do baixo crescimento. Vitor, tem um debate muito grande agora, sobre qual é, afinal de contas, a influência da economia mundial, do crescimento da economia mundial na economia brasileira. O próprio FMI, em relatório, já reconheceu que a influência, no caso da economia brasileira, é grande. Então, assim, embora... A gente está em campanha eleitoral, tá certo? Então, assim, os argumentos vão vir, e nem sempre os argumentos são muito fundamentados, em fatos ou na boa teoria. Agora, na eleição, o argumento é para ganhar a eleição, é para convencer o eleitor, e não é para... Não é argumento científico, tá certo? Eu, né, vou tentar ser o mais científico possível, dentro daquilo que, de fato, eu acredito, né, pela... Pelas análises que eu vejo dos dados, né, da economia brasileira, e a interpretação econômica, a teoria econômica que eu sigo para interpretar esses dados. Acho que a... Embora muitos façam comparações do Brasil com países da América Latina, não dá para comparar. Aí o pessoal fala, ah, não, o Peru está crescendo muito, o Chile está crescendo bem mais que a gente. Não dá para comparar uma economia com uma brasileira, com uma estrutura complexa, entendeu? Uma matriz industrial enorme, com uma economia que exporta cobre, e outra que é desse tamanho. Ou seja, não dá para... Essas comparações são absurdas, é ridículo você comparar com países minúsculos, tá certo? A economia brasileira é muito mais complexa que as demais economias da América Latina, especialmente as pequenas. Por outro lado, muitas vezes se compara também, se faz comparações também que eu acho indevidas, pegando algumas economias que tiveram alguma recuperação, mas essas economias aqui estão se recuperando, tá certo? Outras não. Bom, se vocês pegarem, vou só deixar uma referência, porque senão ia me alongar muito, mas tem um amigo, Emílio Chernaves, que acabou de publicar um artigo, que saiu no Brasil Debate, se não me engano, que é um outro site, que tem publicado vários artigos de economistas heterodoxos, falando um pouco sobre esse mito de que a economia brasileira está crescendo menos do que outros países. Então, eu recomendo a leitura do artigo, porque ele compara com países que de fato são relevantes se comparar, e faz comparações, inclusive pegando a indústria dos países, e mostra que o nosso grande calcanhar de Aquiles hoje é a indústria. Porque a indústria, embora ela não tenha uma participação muito grande no PIB, ela é muito, é um setor que puxa todos os demais setores. Então, de fato, o nosso calcanhar de Aquiles é a indústria. A indústria, desde a crise de 2009, não conseguiu se recuperar. Só que a nossa indústria não está muito diferente da indústria em todo o mundo, que também está com perspectivas muito ruins. Está certo? De maneira que boa parte, sim, do nosso problema de crescimento tem a ver com o setor externo, com a crise internacional. Por outro lado, olhando do ponto de vista do investimento doméstico, que no fundo, assim, o crescimento está baixo, porque o investimento está baixo. A questão é, por que o investimento não alavancou? A aposta do governo Dilma, desde o começo, foi o quê? Que você abaixaria a taxa de juros, para com isso estimular o investimento privado, mas, para compensar a queda da taxa de juros, que poderia ter efeitos inflacionários, fez uma política fiscal um pouco mais rigorosa, um pouco mais contracionista. Então, os investimentos públicos acabaram caindo um pouco aí. Até por conta também das dificuldades da crise, você não estava com o lado fiscal muito folgado, para você conseguir fazer mais investimentos. Então, de um lado, você teve uma redução do investimento público mesmo, e, de outro lado, o investimento privado, que se esperava que crescesse, não respondeu. Ou seja, o setor privado não respondeu com os investimentos que o governo esperava, apesar da queda de juros, da taxa de juros. As explicações para isso, eu acho que ainda estão começando a surgir, ainda não está muito claro, porque, afinal de contas, o setor privado parou de investir. Mas, seguramente, um elemento muito importante para isso, que é bastante utilizado, é que a taxa de câmbio ainda está bastante apreciada. Então, mesmo com juros baixos, isso não foi suficiente para incentivar o setor privado a investir. E, óbvio, que a economia mundial também estando em crise, e isso acaba afetando a expectativa do empresário doméstico e também reduzir os investimentos. Enfim, você tem vários elementos, mas, fundamentalmente, é a queda do investimento, que provoca a desaceleração econômica. Mas, eu não acho que isso é algo insolúvel. A questão é a seguinte, e aí, voltando para o ponto do Jorge, acho que o que eu falo, Jorge, é menos um otimismo do que uma aposta. Porque, assim, de fato, eu não acho que a gente rompeu totalmente com a dependência. Eu acho que o rompimento, ele foi muito mais, digamos assim, e é importante que isso, que tenha sido assim também, é um rompimento, digamos, quase que oficial, porque foi um pronunciamento oficial da presidenta, fazendo o contrário do que o mercado financeiro queria. Isso é nem pensável anos atrás. Entendeu? Então, essa ousadia que ela teve, por mais que, na prática, seja muito mais difícil do que no discurso, e você tem toda a razão nisso, mas esse pronunciamento, para mim, é muito importante, porque sinaliza para uma direção, entendeu? Sinaliza, pelo menos, uma intenção. Porque, na outra candidatura, sinaliza para a intenção inversa. Então, assim, não é que eu... É muito mais uma aposta, não é um otimismo, mas uma aposta. É uma aposta que, com o governo Dilma, vai ser possível que os economistas e desenvolvimentistas disputem. Vai ter espaço para disputar a política macroeconômica. Vai ter espaço para disputar a hegemonia, a influência sobre a política econômica contra os interesses do mercado financeiro. Não estou dizendo que vai ocorrer, mas tem espaço para disputa. Se for um governo Aécio, não tem espaço nenhum. Entendeu? Ou seja, um governo Aécio, com certeza, não vai haver espaço nenhum para se disputar uma política macroeconômica e desenvolvimentista. No governo Dilma, há espaço. Não estou dizendo que não vai ter conflitos, que não vai ter... Sempre tem conflitos, mesmo no interior do governo, o pessoal que está no staff da equipe econômica, na área econômica. Sempre há ali embates entre o pessoal que é mais fiscalista, mais liberal, e o pessoal que é mais desenvolvimentista. Mas, pelo menos, o governo Dilma vai ter embate, vai ter debate, vai ter a possibilidade de disputar a condição da política macroeconômica. Alguém quer fazer outras colocações? Tem lá, tem aqui. Vamos lá. É o debate. Aqui é espaço para debate. Descordar, descordar. Faz estudos socioeconômicos. Então, para a gente, é muito claro, a redução da desigualdade no país. É claro que, no primeiro tempo, foi o aumento do valor das commodities. Mas, essa posição da Dilma, 2011, 2012, foi uma sinalização clara a pedidos que eram feitos, já há muito tempo, pelo empresariado nacional. Foi feita a redução da energia elétrica. foi... Porque, se se supõe que, naquele período, a gente saia uma lógica da ideia do consumo para o de investimento público, que seria muito mais sustentável a longo prazo. E, para que isso se realizasse, a diminuição do spread bancário, como uma forma de ganhar menos no setor financeiro, a redução da Selic, a diminuição da tarifa elétrica, e a possibilidade de participação em construção, de aeroportos, rodovias e tudo. O diagnóstico, qual que foi? O empresariado nacional não apareceu. Acho que, sinalizou, sim, o rompimento e um vínculo com uma classe, com um grupo de poder, que, até então, não tinha privilégio. Até então. Esse empresariado não apareceu. Quem trata, talvez, bem adequadamente, esse dilema do governo é o André Singer. Ele fala, como eu vou tomar uma iniciativa dessa se eu não tenho sustentação política para manter uma política afirmativa, de soberania, desenvolvimento nacional? E aí, o que eu pergunto? Não são as disfunções externas que permitem... Tudo bem, a crise de 2008 permitiu uma atitude ousada do governo. Olha, eu vou apostar no mercado de consumo interno, eu vou fortalecer... 2011, 2012 não foi uma injunção do Senado Internacional, foi uma decisão de governo. E o rompimento, eu entendi muito mais na sua fala, não o rompimento do governo, mas ali, a elite falou, nós desembarcamos completamente nesse governo. Agora, vocês são o nosso inimigo. A leitura que eu faço é essa. Se houve um rompimento, claro, foi por parte do poder econômico que relação a esse governo. A The Economist, quando faz o Cristo descendo, em vez de subindo no foguete, sinaliza claramente isso. Bom, qual é a pergunta agora nesse cenário? Assim, diante, qual é a minha pergunta? Qual é a possibilidade da afirmação de uma política que confronta, como essa confronta, e que a gente viu que não teve sustentação, por isso recuo, no segundo governo Dilma? qual é a viabilidade de se realizar uma política dessas num cenário internacional como esse hoje? E sabendo que ficou claramente posto assim, pelo conjunto de pessoas que têm pretensões de poder, que desembarcou desse governo. O que a gente pode esperar em relação a isso? Obrigado. 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 Meu nome é Ivan. Embora eu concorde com a sua análise, principalmente com o seu otimismo, Ivan, meu nome, mas a gente ainda continua pagando 40% do orçamento da União com serviço da dívida, historicamente, desde pelo menos de 90, final da década de 90. Então, eu queria só que você falasse sobre isso, a sua análise sobre o papel da dívida, tanto no governo Lula, Dilma e para o futuro. Se tem perspectiva de a gente achatar um pouco esse percentual do orçamento. Vamos ver se tem mais uma questão. Tá bom. Essas duas já dão uns 30 minutos. voltando para a pergunta do... Desculpe, se é o seu nome. Valdemar. Valdemar. Eu acho o seguinte, até eu me centrei, na exposição, me centrei na questão da fração bancária financeira, mas você também levantou um ponto importante, que não foi só a fração bancária financeira que abandonou o barco. Quando eu falo da fissura no bloco do poder, os bancos foi o que foi mais direto e mais imediato. Mas também você teve, que foi outro dos fatores também que acabou frustrando as expectativas do governo quanto a investimento privado, que o regime de concessões, infelizmente, ele acabou atrasando muito. Os investimentos que eram esperados pelas concessões, como eu disse, a aposta do governo foi no setor privado, não foi no investimento público, foi aumentar o investimento do setor privado. E isso acabou também levando a uma insatisfação desses setores ligados à área de infraestrutura. E além disso também, não trato muito no artigo que não tinha espaço, enfim, ele já acabou ficando grande demais. Mas também você teve um fator muito importante que foi junho de 2013. Porque até as vésperas de junho, se vocês se lembrarem, a popularidade da presidenta Dilma era enorme, enfim, era esperada naquele momento que ela ganhasse no primeiro turno, não teria grandes dificuldades para ser eleita. Depois das manifestações de junho, a popularidade entrou em, desceu a ladeira, está certo? E além disso, que é o pior, da perspectiva do André Assin, já que você citou, a ideia dele do fenômeno do lulismo, eu até falo isso também no artigo, aquilo ali acabou mostrando que, já que a presidenta perdeu a popularidade, inclusive, entre aquelas camadas que ele chama de subproletariado, que o fenômeno que ele chama de lulismo, que aparentemente era uma coisa consolidada, se mostrou um pouco frágil, uma conjuntura que, de repente, tudo aquilo que parecia ser consolidado, todo aquele apoio dessas classes populares, começa a ruir muito rapidamente. A gente percebeu o resultado agora no primeiro turno. Então, só para completar um pouco a análise, não é só a fração bancária e financeira que, onde a Dilma perdeu o apoio, mas também na própria classe C, que tinha ascendido, e que começou a diminuir o apoio depois das manifestações de junho, mas também de parte do empresariado. E um fator decisivo, inclusive, para fazer com que a popularidade caísse muito depois das manifestações de junho, que são os grandes grupos econômicos, os grandes grupos da mídia. Ou seja, todos os grandes grupos da mídia começaram a bater sistematicamente no governo e criando a impressão de que o país vive num estado de emergência econômica, numa crise econômica permanente, quando não é verdade. Enquanto lá, a campanha está sendo repetida, isso é exaustão e deve ser, enquanto a Europa queimou dezenas de milhões de empregos, aqui no Brasil nós criamos 5 milhões de empregos durante a crise. Ou seja, você conseguiu manter o emprego. Isso é outra coisa também que me deixou otimista, viu, Jorge? Ou seja, você aqui não adotou uma solução para a crise que fosse colocar a crise na conta do trabalhador. Então, isso é algo que também já, só isso, isso só, para mim, já valeria o meu voto. Está certo? na Dilma. Então, pensando nas perspectivas para o futuro, uma coisa que eu acho também que é fundamental é que se você comparar, por exemplo, com a Carta aos Brasileiros, em que o governo do PT se comprometeu a fazer uma política ortodoxa e pegar o valor da semana passada, na qual o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Mercadante, que é um economista, está na capa do jornal que ele disse que o governo não vai fazer uma guinada ortodoxa, aquilo, para mim, me deu muita tranquilidade. Enquanto a Carta aos Brasileiros é uma tranquilidade para os bancos de que, não, tudo bem, parece que o PT não vai mexer nos nossos interesses, essa capa do valor com o Mercadante assumindo que não vai fazer uma reversão da política, uma guinada ortodoxa na política econômica, para mim, também foi uma garantia para que, bom, eu não vou ser decepcionado como fui em 2003. Está certo? Então, você queria fazer um... Eu compartilho. Eu compartilho. Eu compartilho. Agora, a grande questão é ela é se sentar a grande questão é que a gente tem que fazer uma grande força da sociedade. Sim. Claro, claro. Sim. 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 A sua questão é como sustentar o apoio para manter essa... Sim. Eu acho que o apoio vai sustentar nas seguintes coisas. Primeiro, o que eu acho que o governo... Isso já é a minha opinião pessoal. Como é que eu acho que deve ser conduzida, por exemplo, a parte econômica, a partir daqui, o que eu acho que deveria mudar? Eu acho que, por exemplo, a gente deveria diminuir as desandelações que foram feitas, por exemplo, a folha de pagamentos, porque isso está gerando um custo fiscal muito alto. E esse custo fiscal ser utilizado, por exemplo, para aumentar os programas sociais. Eu, particularmente, acho que é melhor apostar num programa social que você está injetando demanda, entendeu? Do que usar a desoneração de folha, que, no fundo, acabou tendo como efeito não o aumento dos investimentos, mas o aumento de margem de lucro que o empresário colocou no bolso. Então, acho que isso acabou sendo uma política que não foi muito bem sucedida. Então, acho que, por um lado, é isso, ampliar a agenda social, entendeu? Porque ainda tem muito espaço para crescer o mercado interno. Tem gente falando que está esgotando esse modelo de crescer com o mercado interno, salário mínimo aumentando. Não está esgotado nada. Ainda tem milhões de pessoas para trazer para o mercado consumidor, entendeu? Ainda tem milhões de pessoas para inserir. Só que, aí tem um outro ponto fundamental. Eu estou falando de mercado consumidor, mas eu não estou falando de trazer as pessoas não só enquanto consumidores, mas enquanto cidadãos. Então, eu acho que uma primeira coisa que já foi acertada agora que sinaliza para um segundo mandato da Dilma é a política nacional de participação social. Que não basta você inserir o cara de uma maneira despolitizada, que o cara depois não sabe que aquela conquista que ele teve, embora sim, claro, tenha muito do seu mérito pessoal, teve também ali por trás um governo que olhava para os mais pobres e que criou condições para que o cara pudesse ter aquela ascensão. As pessoas hoje não estão percebendo isso. Então, o cara vota no Aécio e é a bolsista do ProUni, entendeu? Ou tem Fies. Você entende? Essa é uma coisa que foi muito mal feita. A gente não conseguiu fazer a politização, trazer a população para o debate, para que isso ficasse cristalizado, que essa ascensão social, embora ela tenha, claro, todo o mérito das pessoas que conseguiram ascender, por outro lado, tinha um governo garantindo as condições mínimas. que é isso que o governo deve fazer, certo? Garantir as condições para que todos tenham oportunidades. Mas aí, claro, a partir daí é o esforço próprio. Mas garantir condições de igualdade, isso o governo estava garantindo. Mas as pessoas não percebem. Então, eu acho que esse compromisso nacional da participação popular com o endocrédio que apresenta a Dilma Sinu é algo que a gente tem que batalhar, porque isso é o que eu acho, ou seja, a participação social nas políticas públicas é onde eu acho que as pessoas vão se identificar mais e disputar um projeto político. Não vai ser só uma coisa de... Não vão ser só agentes passivos que estão tendo um... O governo dando uma bolsa ou o governo fazendo coisas para que ele acenda e depois ele não sabe que aquela ascensão foi graças às condições que foram criadas pelo governo. Então, a participação social acho que é algo fundamental para politizar e para introduzir na sociedade essa percepção de que há um projeto político, que a ascensão social não está se dando à toa. Há um projeto político por trás daquilo. E aí a gente vai disputar de fato no campo da política. Eu tinha mais outras duas coisas na cabeça que eu acabei esquecendo agora. Bom, e só lembrando que esse projeto, esse decreto da participação popular está gerando nos setores conservadores do Congresso um barulho enorme, está certo? Porque eles não estão querendo. Inclusive, na Carta Capital, o Palhares acabou de chamar agora um outro seminário que é sobre participação social, que vai sair em outro livrinho também, exatamente sobre esse tema. Porque eu acho que esse é um tema fundamental para um segundo mandato. Porque é aí que vai estar o apoio. Entendeu? Acho que esse é o apoio que a presidenta deve buscar. Deve buscar aquele apoio que o André Sins caracteriza muito bem como sendo o apoio nas classes populares, do subproletariado, que garantiu a eleição em 2006, garantiu a eleição da DEM em 2010. só que a gente eu acho que junho de 2013 mostrou que esse subproletariado da maneira como ele foi conquistado é frágil. Aquela maneira se mostrou, por exemplo, muito frágil aos ataques da mídia. Tanto que esse subproletariado não está votando com a gente. Dá uma olhada no mapa eleitoral, não sei se vocês viram, mas a Zona Leste, o que caiu a votação do PT na Zona Leste é incrível. em vários bairros da periferia, ou seja... Sim, sim. Exatamente. Isso, então. Mas como é que ele não vai se tornar um conservador? Quando ele próprio se sentir também um agente dessa política no sentido de ele estar inserido no processo de participação dentro das políticas em que ele se vê como um agente, entendeu? E ele está defendendo também esse projeto político. Por isso que eu acho que a renda da participação social é fundamental. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Os dois pilares desse apoio devem ser isso. Se manter esse apoio, esse projeto pela distribuição da renda, uma política macroeconômica voltada para o desenvolvimento e para o emprego, entendeu? Políticas sociais, esse deve ser a base, continuar sendo a base do desenvolvimento econômico, do modelo de desenvolvimento econômico, só que agora fazer de uma forma politizada, ampliando ao máximo possível a participação social para que essas pessoas que ascendam saibam que elas estão contribuindo e estão, no fundo, sendo atores dentro desse projeto político. Aí, eu acho que você vai consolidar o apoio, porque aí, se a população está participando, não interessa a Veja, entendeu? Fazer bobagens e capa sensacionalistas, o cara vai começar a perceber que aquilo é pura manipulação. Ah, sim, ele só tinha feito uma pergunta da dívida que eu não respondi. Com relação à dívida, só um ponto, quando você fala em 40%, isso, na verdade, é amortização em juros da dívida, sendo que os juros é uma parcela bem menor, não sei quanto está hoje, mas imagino que esteja algo em 7% do PIB. O restante é amortização, mas é aquela coisa, é a rolagem, e você desconta do orçamento, mas aí você emite novos títulos que compensam. Então, isso daí, na verdade, 5% agora? Tá. E uma consideração importante a fazer, se você pega dois elementos sobre a dívida pública que eu acho fundamentais comparar o governo Fernando Henrique, o que o Lula herdou em 2013 e como está hoje. Primeiro que, em 2002, a relação dívida PIB era mais de 60%. Então, esses caras vêm falar hoje de responsabilidade fiscal é, assim, um disparate, você entende? A relação dívida PIB hoje, a dívida líquida, está em torno de 35% do PIB. Enfim, por aí, 35% ou 37%. Então, hoje é muito, o impacto em termos de PIB, dos juros da dívida é muito menor, porque a taxa de juros é bem menor e o volume da dívida é bem menor. Então, era 60% do PIB a dívida em 2002 com uma taxa de juros de 25%. Hoje, é uma dívida de 35% com uma taxa de juros de 11%. Ainda está alta, porque nos últimos tempos teve um replique inflacionário. Mas, além disso, não é só o volume da dívida, tem que olhar para a composição dela. Se você olha a composição da dívida no governo, como ela estava em 2003, você tinha mais ou menos, vou citar em números altos, mas bem assim por cima, porque não tem agora na cabeça, mas eu já fiz esse gráfico e tenho a imagem dele na cabeça. Mas, quase um terço eram títulos vaciados ao dólar, portanto, se tivesse uma valorização cambial, aquilo gerava um impacto fiscal enorme. E uma outra parcela enorme, cerca de 50%, que era a taxa de juros atrelada a Selic, juros postos fixados, e uma parcela muito pequena de pré-fixado ou indexado a índice de preços. E quando você pega a composição da dívida hoje, ela mudou radicalmente, é uma dívida muito mais saudável. Além do prazo ser mais longo, os prazos médios serem muito mais longos, portanto, você não precisa ficar rolando tudo todo ano, como você precisava antes. Além disso, você tem um crescimento muito forte da parcela que está ou indexada a preços ou pré-fixada, que, portanto, não é fixada, não é pós-fixada na Selic, e quase nada de dívida indexada a dólar, que é extremamente arriscado. Então, a gente tem que olhar para esses elementos. O tamanho da dívida se reduziu muito como proporção do PIB, a taxa de juros é muito menor, portanto, o custo da dívida, por esses dois motivos, é muito menor, e, além disso, o prazo aumentou, facilitando a rolagem, e se rola com juros mais baixos, e a composição da dívida melhorou muito. Então, assim, com relação à dívida pública, eu estou absolutamente tranquilo, a gente está muito tranquilo, comparar com o resto do mundo, especialmente, a Europa, a Alemanha, Japão, se comparar com o resto do mundo, a nossa dívida está extremamente saudável. Qualquer país europeu hoje queria ter uma dívida como a nossa. de uma. Não, é porque fala, sempre tem alunos também, eu leio, esse 40% que se fala, de fato, está errado. Eu não sei por que, esse movimento lá da, como é que chama lá, da transparência, da dívida, eu falo, falo, falo com eles, mas o pessoal não sabe fazer conta mesmo. Porque a situação está grave, mas por isso, exatamente, não precisa, é 25%, é 5% do PIB, mas isso é um escândalo. Ele fala que está tranquilo, eu não estou tranquilo, 5%, um país que paga 5% por PIB, ou 25% do seu orçamento federal, para pagamento de juros, está com um problema perverso. É óbvio que esse país vai ter... Tranquilo, comparando com 2002. Sim, mas a gente está falando do futuro. Eu estou falando da eleição, estou falando da eleição agora. Já 26. Não, não, tudo bem, mas, ou seja, é um país que está preso na lógica do rentismo, que concentra a renda e não consegue sair do baixo crescimento, exatamente por isso. Um país que paga 25% do orçamento federal, é o maior gasto do orçamento federal. Agora, um leão por dia, ele está... Óbvio que a gente está de acordo, é que o campo de batalha está... Começa depois da reeleição da presidente Dilma e que por onde vai, na minha opinião, tudo bem, tem a questão de participação social, mas tem apostar no investimento público. Demonstrou-se que o capital não está interessado em liderar. Então, se o Estado brasileiro está fraco, está com pouca capacidade de execução, fora as obras aqui da Universidade Federal de São Bernardo, aqui no ABC em São Bernardo, o resto das obras federais estão todas atrasadas, etc. Então, você liderando, dando capacidade do Estado a assumir isso, ou seja, sacrificar o superávit primário, significa um pouquinho de aumento da dívida interna, que ainda está muito baixa, vai ficar embaixo de 40%. E você liderar esse investimento, você tem um monte, mais de um trilhão de preços, a professora Cristina aqui publicou um tempo atrás um artigo, ou foi entrevistado no Valor, colocou lá a questão dos investimentos públicos na carteira, a gente está em enorme projetos de expansão, liderado pelo investimento público, aí uma parcela do capital você vai conquistar, conquistar com perspectivas de lucro, mas liderando pelo investimento público. isso está posto, isso é possível no governo do DIMA, não está garantido, é por isso que tem todo um debate, tem que organizar, a mesma coisa aqui. É óbvio que eu acho, é por isso que a gente assinou o manifesto em apoio à reeleção do DIMA, com muitos outros professores, que com a reeleção do DIMA tem mais garantia de continuidade, de aprofundar essa experiência aqui da expansão da universidade com inclusão social e com excelência, qualidade e gratuito. Mas isso, a gente já fez uma greve, para lembrar o governo desse compromisso e nada, então é uma batalha diária. 26 de outubro é só um momento nessa batalha diária. É que ele está fazendo na prefeitura, a gente está ficando aqui na prefeitura. Então, nessa batalha diária, é importante, é 26 de outubro, é uma coisa, mas depois continua esse poder perverso do setor financeiro. De fato, houve essa tentativa corajosa, é que a gente precisa reconhecer em 2011, 2012, mas mostrou, ao mesmo tempo, a enorme dificuldade de quebrar essa lógica. Teve um momento, você olha lá no Banco Central, ele é concursado no Banco Central. Ele pode dizer como usar essa página. Você vai ver, pagamento, estava lá, estava 7% lá atrás, foi para 5,5%, pagamento de juros, isso é do PIB, do PIB brasileiro, 5,5%, 5%, em 2012, pela primeira vez, embaixo do 5%, acho que 4,5%, ainda é muito. É um país que consegue se desenvolver de forma civilizatória, pagando tanto, porque é um processo constrador. E aí, agora, em 2013, voltou para 5%, um pouco pequeno, mais de 5%, entendeu? Então, é uma batalha, é preciso ser recuperada. Então, é que isso permite, ao invés de pagar juros, você investe, você libera dinheiro para fazer investimento público. Não tem como, grandes investimentos, grandes investimentos, infraestrutura, etc., que é o caminho para retomar do crescimento e convencer uma parcela, conquistar uma parcela do capital, de sair da lógica do rentismo financeiro e embarcar no projeto, como foi feito. Porque foram feitos esses investimentos, como você fala, não, porque teve consumo. Não, 2005, 2006, 2007, a taxa de investimento superou a taxa de consumo. Teve liderado pelo investimento público, você teve um crescimento de investimento, entendeu? Investimento público cai depois da crise, cai em 2010, em 2011. Claro, você tinha a receita para fazer. Então, mas... E num cenário que não tinha dinheiro soprando, que teria que tirar dos bancos. Tá bom. Então, gente, o debate continua, eu só queria, Rodrigo, só para si, você pode fazer alguma consideração final, mas estamos aqui com o culpado desse evento, em todos os sentidos, o fato de termos e as pequenas confusões, mas agradeço muito o Palhares, que é a liderança e traz a Carta Maior, comecei aqui falando da importância da Carta Maior para a gente, principal referência, o único site que eu acesso todo dia, enfim, que eu recomendo aos alunos, aos professores, e o Palhares foi incentivou, a principal pessoa atrás dessa experiência de Carta Maior, que não é fácil, que não tem não tem laço de financiamento de Itaú, Bradesco, não sei porquê, mas aí, então, e ele trouxe aqui para a Federal da ABC, como falei, esse lançamento, que é o lançamento, acho que todo mundo já pegou o livro, que a importância do livro, não tem a menor dúvida, também é agradável, que não é aquele livro que o professor manda vocês lerem, 400 livros, e sucinta, e esse livro vai ser lançado justo hoje, é o primeiro lançamento, agradecemos muito, reconhecimento também a Federal da ABC, os nossos cursos, economia, relações internacionais, e os demais, então, eu gostaria que, primeiro Rodrigo, dá a palavra, conclua, considerações finais, e depois, eu queria fechar com uma palavrinha do Palhares, ok? Aí depois, vocês estão liberados. Fala aqui mesmo. Bom, pessoal, já deixei bem claro, já declarei aqui o meu voto, inclusive, então, eu concordo com o Jorge, eu acho que, digamos assim, o próximo, o segundo governo Dilma, embora eu acho que ele abra bastante perspectivas, apesar disso, eu sei que a coisa não vai ser fácil, a gente viu que agora nas eleições, os grandes grupos econômicos e a grande mídia, já deixaram claro, enfim, abandonaram o governo, e deixaram claro que eles vão, um segundo mandato, está pressionando, não está em cima da gente, certo? Mas, assim, o que eu acho fundamental, como eu disse, é que a gente consiga consolidar esse apoio popular que o governo conseguiu em 2006 e 2010, que o André Assange já chama de lulismo, mas consolidar no sentido de trazer eles para a política, de colocá-los claramente como atores dentro desse projeto político. Porque o problema é que até agora é isso, a gente acabou fazendo as coisas muito de dentro dos gabinetes, muito bem intencionados, enfim, as políticas estavam na direção correta. O problema é que a gente não conseguiu fazer a população perceber isso, de maneira que isso acaba se voltando com a gente nas eleições. Ou seja, aquela base que o André Assange chama de lulismo, se mostrou uma base frágil, na minha opinião, por conta de não termos inserido essa população como atores dentro desse projeto político. Eu acho que essa é prioridade para um próximo governo. além também, claro, da regulação econômica da mídia, que é uma tarefa absolutamente fundamental, ficou muito mais clara ainda agora nessas eleições, a mídia tentando de todas as formas manipular a opinião das pessoas. Então, acho que a regulação econômica da mídia, que não é a censura, falando bem claramente, sou totalmente contrário a qualquer tipo de censura prévia, sou absolutamente favorável à absoluta liberdade de expressão, e a regulação econômica não tem absolutamente nada que ver com censura, como a mídia também tenta fazer parecer. A regulação econômica é simplesmente você eliminar os oligopólios, como em qualquer outro setor econômico. Os monopólios e oligopólios são sempre ruins, na produção de qualquer bem o monopólio e o oligopólio são ruins, porque prejudicam o consumidor, o consumidor tem menos escolha. A mesma coisa, não estou querendo comparar ideias com o mercado consumidor, mas fazendo uma analogia, mantendo a devida distância, mas na comunicação eu acho que é pior ainda, ou seja, se deixar que a comunicação, o acesso à informação seja monopolizado, esteja nas mãos de meia dúzia de famílias, é algo extremamente pernicioso para a democracia. Então, a regulação econômica da mídia, no sentido de eliminar esses monopólios, a propriedade cruzada de rádio, TV, dos meios de comunicação, revista, etc., de forma que você deixa a população refém de só poder acessar as informações nos meios de meia dúzia de grupos econômicos poderosos, isso é extremamente pernicioso para a democracia e isso tem que ser uma das bandeiras do segundo mandato e a presidenta Dilma já deixou bem claro que esse também é uma das diretrizes que ela tem. Outra coisa também que, por si só, já me faria votar nela. Já falei de vários motivos que, por si só, me faria eu votar nela, certo? Mas, enfim, esse é mais um e também considero decisivo. Bom, é isso. Bem, boa noite. Meu nome é Joaquim Palhares, eu sou diretor da Carta Maior. Queria agradecer ao professor Jorge, ao Rodrigo, e lamentar o professor Ladislau está perdido até agora no trânsito, como nós tivemos também quase uma hora perdido. agradecer a presença de vocês e agradecer também a parceria que foi feita com a Fundação Terceu Abramo e com o diretor Joaquim Soriano que está aqui presente e a Fundação Friedrich Ebert, que possibilitou a gente organizar esse livro. A ideia que a Carta Maior teve foi de lançar três livros antes das eleições. Mas, lamentavelmente, a falta de tempo, a falta de gente, a falta de tudo impossibilitou isso. É um tripé que a gente não tem braços para abraçar tudo. Então, a gente definiu um tripé que seria a questão do capital financeiro internacional, que, na minha opinião, é o candidato oculto dessas eleições, é a questão da participação social, que explica um pouco dessa transição que nós estamos passando e que provoca uma situação como a que ocorreu ontem comigo. Eu pedi um lanche no meu escritório, a menina veio trazer, 19 anos, e aí eu perguntei a ela, e aí, tudo bem? Vai votar? De quem é que você vai votar? Aí eu perguntei, se é casado, casado, tem um filhinho de 3 anos, o que é que você vai votar? No Aécio, eu não voto, porque você é cheirador e alcoólatra. Assim, eu não voto. Mas eu também não voto na Dilma. Aí eu perguntei, por que você não vota na Dilma? Porque essa gente roubou muito. Aí eu parei, eu digo, cara, no ano de 60, 70, eu apanho da polícia não para estar explicando que não roubou, que isso, que aquilo, que aquele outro. Fica uma coisa, sabe, difícil. Moradora do Campo Limpo ganha 1.500 reais, o marido ganha outros 1.500 reais e não vota na Dilma. E não vota na Dilma. Na verdade, no entendimento do nosso grupo, da Carta Maior, houve um descolamento entre o Partido dos Trabalhadores e a população. Houve um descolamento. E essas coisas não se, não conseguem caminhar juntas. Depois do dia 26, no dia 27, a Carta Maior vai estar na oposição, se é que vão nos deixar, a coisa é dura, vocês não sabem, mas a ameaça de morte tem de tudo, tem de tudo. Ou a gente vai para a oposição total, ou nós vamos empurrar a Dilma. Do jeito que está, não vai ficar. Do jeito que está, não vai ficar. Eu tenho 67 anos, não apanhei à toa para morrer e ver essa situação assim. Não tem jeito. Do jeito que está, não vai ficar. Nós vamos para cima. Quer gostam, quer não gostam. Nós vamos para cima. E o PT quer mudar. E o PT quer mudar. Vocês podem acreditar nisso. Então, a minha esperança é essa. O próximo projeto, que era para ter saído antes, é o Participação Social. O livro está pronto, já está indo para a gráfica, mas nós só vamos poder fazer os seminários no mês de novembro. As aulas vão até quando? Então, talvez a gente consiga voltar para fazer o seminário ainda de participação social. e o terceiro tripé, que para nós não tem... Ou nós saímos dessa enrascada que o capital financeiro nos colocou juntos na América Latina, ou ninguém sai. Não existe isso. Ou nós vamos querer que o nosso país se transforme em um imperialismo, um imperialista da América do Sul. é isso que a gente quer para a nossa vida? É isso? Grandes empresas brasileiras explorando os nossos irmãos? É isso que a gente quer? Eu não quero. Então, nós temos que discutir sério a integração. Sério. Se essa gente ganhar essas eleições, porque não vão ganhar, o gás deles acabou, a primeira coisa que eles iam fazer era cortar o Mercosul. Se unir com o Peru, com a Colômbia, e ir para o projeto pacífico. Criar um novo Alca. E isolar todos nós. E é o Brasil direto com os Estados Unidos. O Armínio já está lá. Quem leu a Carta Maior hoje viu o texto que a gente publicou. O senhor Armínio Fraga é cidadão americano. Ele é cidadão americano. Não tem dupla cidadania. E por isso ele foi indicado em 2009, em 2009, não, em 2011, ele foi indicado para ser presidente do Federal Reserve pelo Tim Geithner, que foi secretário do Tesouro americano do grupo do Obama. E ele, quando indica o nome do Armínio Fraga para a presidência do Federal Reserve, ele diz uma palavra, chave, este é um homem confiável. Então, é por isso que, para nós, um dos pés, um dos tripés do debate que nós temos que estabelecer é o capital financeiro internacional. essas coisas não são decididas aqui, essas coisas são decididas lá. Outro te enquadra, outro não te enquadra. Eu sou advogado de formação e estou jornalista. há 13 anos estou jornalista. E na minha vida profissional como advogado, eu lutei sempre contra os bancos. Então, eu tenho uma série de contradições não resolvidas com os economistas. Porque eles enxergam essa coisa dos bancos de uma maneira e eu, como advogado, enxergava de outra maneira. Eu acho, só para fechar, que o problema não está na taxa de juros. eu acho que o problema está no spread. Aí é que o bicho pega. Se vocês pegarem a pizza da formação do 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 quando eles ao quando alguém deixa de pagá-los eles jogam isto em crédito e liquidação e vão abater do imposto de renda a pagar. Então, eles não perdem nunca. Isso é um sistema financeiro que vive no capitalismo que não é capitalismo que no capitalismo tem perda. Se você aposta, arrisca, ele pode ganhar e pode perder. aqui no Brasil o banqueiro só ganha. Porque aquilo que ele perde ele joga em perda e vai abater do imposto de renda. Bom, e quando ele vai pagar o imposto ele não paga o mesmo imposto que o empresário brasileiro paga que é 27%, que a pessoa física paga que é 27%. Ele paga 15%. Por quê? Por quê? E por fim quando entra essa discussão do que fazer com o dinheiro da dívida pública eu vou dizer eu estou de saco cheio. Eu estou de saco cheio. Não tem que pagar dinheiro nenhum para esses caras. Tem que pegar o dinheiro e aplicar no país. Entendeu? São 20 mil famílias segundo o Márcio Postman explorando esse país. Bilhões de dinheiro em juros. Isso é um horror. Não tem cabimento. Uma hora nós vamos ter que parar para falar isso. Porque se esgota, se esgota, se esgota, se esgota. E aí a